E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Eu sempre venho aqui em cima, e com a rima é aumento creme, então eu sei que você é rei, mas na verdade é meu freguês, você tem que lembrar das festas, o tabuleiro é a rainha que vai mandar na porra desse xadrez. Saiu menos a piscina, intercalo, e na verdade eu tô correndo igual o L, inteligente é corpo de cavalo, por isso mesmo que não adianta. Eu tô rimando na batida e eu não sou o Joyce, é o cavalo e esse é o tabuleiro, na cara do rei hoje eu vim pra dar um coice. Saiu o Joyce, sai não veio para dar um coice, sua rima agora é salafária, você é o Joyce, quer pôr de Detroit, só ensina essa otária. Vai, treme suas rima, sabe que você tentou fazer vários ataques, você falou até que sua gang tem swag, tem salsa e tem drip e tudo isso, mas agora é piripaca, eu pego o beat, rimo, sabe que eu quero usar a sua vida, eu sou genuíno, faço uma levada que você não acredita, tem salsa, tem swag, só que você perde rimando no beat, sua gang tem salsa, tem salsa, tem swag, tem swag, swing, 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 mas na verdade cê não dá um show que faça informação, parceiro você só tem o pom, tudo bem, só que cê entende que cê é um animal, tem salsa, tem swag, tem swing, só que a pista não tá doce porque hoje ela tá sal. É, hoje ela tá sal, não importa, começou fenomenal, agora sim direito, ela não tá doce, é a corrida que tá doce, você é um bug, para na parede, eu não sou daquima que é foda, que te incomoda, tem maldade, você não consegue com agressividade, então vê se me dá ideia pra eu mandar a pista ele de verdade. Só que na verdade parceiro, não deixe pra depois, cê não tá mandando um ataque, eu tô mandando um ataque, é a resposta, eu tô rimando pelos dois, por isso cê não me faz a fim, cê entende que esse é o bate, você falou que a corrida tá doce, então eu entendi porque que é detonar Ralph. É, não é detonar Ralph, faça a rima que é foda, que você questiona, eu não nasci mal, não para sem detonar Ralph, eu sou a própria barreira que o Ralph não detona, Realmente não detona Por isso mesmo você não manda um improvisado Se é a barreira que o Ross não detona Mas nessa barreira você já nasceu detonado Por isso mesmo não importa parceiro Entende que eu rimo e é Bélix No final de tudo sua cara vai sair quebrada Conserta Félix Conserta Félix Mas me explica o que é Bélix Você não tem uma terminação Você não tem uma da rima mais pesada que o peregris Seu braço, contor A rima de fato Sem maldade, sou fértil, fui de demente Você não tinha falado de chadrez O meu é diferente, os pretos que vai na frente Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate e volta, rapaziada Com qual conteúdo você mais gosta De assistir aqui no canal O Rima Sulo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Mato ele quando pede Mas aqui nada me impede É por isso que quando eu rimo Domino os assuntos e eu me sinto nerd Mas sem a parte de ser zoado Ninguém vai me colocar no armário Porque eu não posso ficar trancado Mesmo no lixo eu estando jogado Na escola eu pegava a bolha de papel Hoje eu pego um kit na mão como se Eu estivesse controlando o papel Mas eu não faço o dobro e nem o avião É por isso que eu já tô no caminho No intervalo, mano, eu tava sozinho Pegava o papel e fazia uma dobradura Pra não virar o aviãozinho Realmente, mano, eu sei de onde você veio Antes eu tava sozinho Hoje querem minha amizade no recreio Por isso, mano, não tá feio Por isso agora eu vou te falar Eu sou como Cris dentro do armário Não preciso de grito pra sair de lá Pra entender qual que é a fita Por isso, mano, eu te mato e sou brusco E de fato, meu mano, agora eu sabia que esse Cris já matou o Caruso Como nerd da sala Sabe que a minha rima é linda Só olha na escola Corneone Ser um negro é pior ainda Eu tô perto contigo Tô ligado que isso é improviso Cê disse que você me roubaria se precisasse Então você não é meu amigo Tá entendendo? Se sair do armário você seria um MC Se sair do armário seria bem foda Será que a plateia ia gritar Não, não Será que iria gritar aí? Ou será que como eles fizeram Iam respeitar o MC Agora eu vou te dizer, meu mano Eu disse que roubaria as trampas se precisasse E de verdade, mano, eu salvo Mas não bato na trave Cê não bate na trave Eu bato no grave E nem é o beat do Cris Cê me roubaria se precisasse Então espero que cê não precise Porque se você falar de mim Sabe que agora eu vou ser maloqueiro Se você vir roubar algo de mim Eu vou fazer sua família chorar primeiro Eu falei que minha família chorou primeiro Eu falei que ia roubar você Eu não tava falando de dinheiro Nem tudo se resumia a dinheiro E se não entende, esse é seu problema Quando eu falo de roubar algo Eu só tô falando de roubar a cena De novo, cê já mandou no primeiro De novo, eu tô roubando as algemas De novo, cê tá mandando de novo Vai falar que é o Jesus Black da cena Pra apelar É por isso que eu já tô na batida Eu tô com nossa ferida Porque o clã é assim Só ganha usando rima repetida Você ganha usando o que a internet comenta Porque cê sabe que eu vim comprar esse argumento Que eles já argumentam Cê maldade, eu sou o Black Jesus E por isso, mano, já falaram E eu vou repetir mil vezes Vários moleques se identificaram, porra Logo cê fala da careca Só que tem umas coisas que eu entendi Toda vez que eu tô rimando Cê sabe que eu tô animando Quando eu faço free Cê sabe que isso aqui é os ilusão E agora eu tô virando o sensei A minha careca brilhando no estilo do opício Ativa o hack do rei Então cê sabe que eu sou um negro Onde mais você tem que tá na sua parada Toda vez você chega Só que você nunca tá mandando sua improvisada Até porque você sabe Que eu tô fechando e é óbvio O meu caixão é dentro da piscina Você é babi e cabe numa caixa de fósforo Meu mano, vai vendo como é que eu rimo de novo Eu cago dentro da casa de fósforo Porque é só o Johnny ativar Que a batalha pega fogo Eu tô falando contigo de ilusão Vai vendo como é que você é fraco Falou um monte de bosta Mas pra mim você é fraco Você vai causar seu próprio assassinato Quebra com flor manjado Qual foi da sua neguinha Acabo contigo tranquilo Cê sabe que eu sou doido no seu caminho Que que tá acontecendo Meu mano, que que aconteceu Chamaram os ilusão Mas apareceu o Winit Só que o Winit cresceu Ainda bem que o Winit cresceu Só que você não se esquece Então se no caso eu sou o Winit Daqui a pouco eu te mato E que é a minha vaga na FMS Ainda bem que você falou Você não rima na FMS Você é só apresentador Pra isso que você fica lá Puxando o grito pra quem vai rimar Só que na hora que você vai mandar um freestyle A pessoa já começa até a desanimar Ela nunca desanima até porque você tá sabendo Que agora eu tô virando o Zuluzão E você tenta fazer tudo isso Só que você nunca tá manjando da sua improvisação E você tenta fazer isso Cê tenta até rimar Só que você é um fudido Cê tenta achar que é melhor que eu Só que eu mesmo sou meu próprio inimigo Eu não acho que eu sou o Winit Eu sou o defunto Eu acabo contigo tipo zumbi Eu acabo com o seu mundo Eu não acho que eu sou melhor do que você Meu mano, a rim é beleza Eu tenho muito mais título Muito mais disposição Não acho, eu tenho certeza É, é que você tem muito mais título E tem improvisação Só que a sua página nunca vai ser capaz De poder apagar a história do Zuluzão Você tem mais título E eu sei que a sua saga continua Daqui a pouco eu não queria ligar o Orochi Tem muito título Mas onde tá seu trabalho na rua? Eu não quero mais título Na moral Eu acabo com o Tico Mandar um freestyle E agora é em cima do instrumental Meu mano, vai se fuder De mim você não vai vencer Eu vou acabar com você Igual o Matuê É isso aí Agora as palavras Agora as palavras Vai me mudar toda vez Só que cair não tem problema Você sabe que toda vez que eu tô rimando Você sabe que eu quebro as algemas Até porque você entregou O beat mudou três vezes Independente do tudo Eu tô te amar só nessa vez É verdade meu mano Você sabe que agora eu tô na disciplina No fit Tem MC que faz hat trick de rima Ele é hat trick de beat É, de deducência moleque Sabe muito bem que ele é jogador É por isso que eu jogo e te matei Eu tô no campeão É sem caô É sem caô Só que cê sabe Nessas pistas Tipo diria de jogador Tá difícil não Tá fácil ganhar dessa tiriça E você tá entendendo Até porque você sabe que eu sou sincero Independente de tudo Daqui a pouco eu tô te matando Trinta e dois a zero Vamos dois a zero Se tá no terceiro Você foi uma bosta O que não só tá rimando mal Será que isso é esquema de apostas? Ai meu mano Cê sabe que agora na sede Pra combinar com a camisa Fiz a aposta e deu verde Fiz a aposta e deu verde Só que esse cara tá puto Cê tô rimando desse jeito Verde imagina quando eu tiver bem maduro Isso que eu digo para você Até porque cê sabe que cê não é É porque eu sou fruto do hip hop E esse fruto já caiu no seu pé Caiu no meu pé Até porque a rima é verdadeira Te furam igual peneira Cê nunca viu que o Jesus chegou a essa figueira E você é essa de bobeira É por isso que agora é o truque Você pode tá verde e não ser maduro Eu rimando teu Hulk Não Até porque cê sabe meu parceiro Você não é um Hulk E cê não tá primeiro Você falou que é a peneira Só que esse é meu compromisso Pra papar te furei Mais que peneira e queijo suízo Queijo suízo Meu mano cê sabe que não é uma peneira Não é um melhor jogador Não é um melhor MC Também não é uma melhor chuteira Na verdade eu vou em brasa Jogando igual o Alimento e Subasa Na verdade meu parceiro cê sabe que hoje cê é campo de várzea Mesmo parado eu sei que eu não posso superar essa corrida E mesmo lesionado eu sei que esse jogo ainda é minha vida Como Ronaldo eu vou pro Alambrado e comemoro junto da minha família Então o que me afastam do campo me aproximam da minha torcida Pode ser Então vai colocar sua torcida que eu tenho agora eu outro rendimento Mesmo tendo a baixa renda por isso agora entra no seu entendimento Cê falou de impedimento Mas eu sou um bom MC Nova geração do futebol fazendo rala de rala daqui Fazendo rala de rala daqui Fazendo rala de rala daqui Vai perguntar lá na Premier League Quem é o MVP? Quem é o MVP? É você que eu não vi E por isso eu sou o Mano Underground E o Mano Missy tudo na Premier League Eu entro em clara e seus brancos me aplaudem Quem é? Quem é? Quem é? Eu respondo agora pra ti A pergunta do JPG foi Quem é o MVP? Mas é na Premier League Por isso agora teu crânio eu destaco Te respondo quem é o MVP? Um neguinho que chamam de macaco Só não é que é ligado Se quer 60 por esse lado É por isso que eu trouxe a reza sincera E o guri não se preza Essa porra é planeta dos macacos O melhor do freestyle tem o nome Cesar Pode ser Mas ninguém tem novos fazer essa geração O 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 Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Alguém leva um pato olha para o César, porque esse meu sujeito aqui é aliado Acabou aqui deixar a bola esquerda do cara, um tanto quanto babado Eu tô fazendo o meu, faça o seu, aqui na sua função Pleneta dos macacos, eu sou César, o JP vai ganhar do guri? Não! Ele é tipo César, só que eu faço assim Cê falou não, só que eu sou Cristiano Ronaldo, vou ganhar sim! Cê já falou até de macaco, já falou que eu chupi até o saco Cê tá apelando para ganhar, guri qual é seu próximo passo? O da frente, cê não entendeu pois não é inteligente Falando que é Cristiano Ronaldo, tentando entrar aqui invaliasmente Olhando no torrão, penteando o cabelo, é nessa só caminhada Batendo falta, se achando o melhor do mundo E o Messi dando risada Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasolo HD, rapaziada E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rimasolo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou Rimasolo HD aqui E aí